Fala comigo Deus, eu quero te escutar. Ah, vitorioso, vitoriosa, fica comigo até o final desse vídeo, sabe por quê? O show quer falar com você, ele quer falar conosco, deixa essa palavra hoje te transformar. E pensa agora naquelas pessoas que precisam de uma transformação de vida, porque esse vídeo vai para quem quer ser transformado. Mas é com a voz de Deus, alcança outros corações, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos colocar aqui nos comentários? Eu quero viver uma transformação. Ah, eu quero. Essa palavra está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, dois versículos, de 1 a 2. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Ah, essa palavra é forte. Se tem uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado nessa vida, é com o julgamento. Olha como é forte essa palavra. Não julgueis para não sermos julgados. Oh, meu amado, como é fácil a gente julgar, como nós somos tendenciosos a olhar uma situação e já julgar. Muitas pessoas se colocam no lugar de juízes e julgam tudo o que vê, tudo o que ouvem a respeito de outras pessoas. Geralmente, se a gente conhecer as circunstâncias, os motivos relacionados com aquela situação ou com aquela atitude, a gente mudaria o julgamento. Mas a gente simplesmente julga. Preste atenção, amado. Jesus, nesse Evangelho, Ele está dizendo para mim e para você que o pecado daquele que julga é maior do que o pecado de quem é julgado. E isso aqui é grave. Às vezes a gente não tem consciência disso. Nós olhamos aquela pessoa que caiu e nos esquecemos que nós temos pecados maiores que os deles. Como isso é terrível. Quando você se coloca diante da luz de Deus, você é capaz de enxergar os seus pecados e ver que as mesmas falhas e fraquezas do outro podem ser as suas lutas também, as suas fraquezas também. E é nessa hora que você tem a chance de viver uma verdadeira conversão de vida. O que é julgar? É emitir uma sentença. Emitir uma sentença sobre uma situação ou sobre uma pessoa. E às vezes você pode dizer assim, não, isso é só o que eu acho. Não, a partir do momento que você pronunciou uma palavra, você já emitiu uma sentença. E o pior, isso não pode ser um hábito na vida das pessoas que estão buscando a santidade, que estão buscando Deus. Só que muitas vezes a gente não percebe e isso passa a ser um hábito na nossa vida. O julgamento não pode ser algo normal na vida daqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Só a Deus, só a Deus, só a Deus cabe julgar. Só Ele pode e é capaz de fazer isso de forma justa, porque nós não estamos vendo do outro lado, o coração do outro, as circunstâncias do outro, a história do outro. O Senhor hoje te convida a uma mudança de atitudes. Ele te chama a escolher um novo caminho, um novo lugar, um novo hábito. Veja como é sério isso. Em Romanos capítulo 2, versículo 1, a palavra diz, olha só. Essa palavra é lei forte. A gente precisa entender e empreender uma intensa batalha contra o pecado do julgamento. É preciso fazer um esforço para se livrar desse espírito crítico e começarmos a ter um arrependimento de coração. Tomar uma decisão. Eu não quero que isso faça parte da minha vida. De verdade. Que o sangue de Cristo nos purifique e realize essa libertação em cada um de nós. Que neste vídeo, se uma pessoa disser, eu quero, e tomasse a decisão, já valeu todo o esforço. Amado, amada, escuta. Eu quero essa mudança e você. Coloca agora, se coloca agora na presença de Deus, nesse instante, pede essa graça. Se você quiser, fecha os teus olhos e vai repetindo junto comigo. Abre, Senhor, os meus olhos. Pelo poder do teu sangue, retira as travas que me impedem. As travas que impedem que eu enxergue os meus próprios pecados. Senhor, eu não quero ser hipócrita. Senhor, eu não quero mais ficar sentada na cadeira de juiz, de juíza. Tenha misericórdia de mim. Perdoa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa todos os julgamentos que já fiz até o dia de hoje. Liberta-me pelo poder do teu sangue redentor. Liberta meu coração desse pecado. Pede. Pede. Liberta o meu coração desse pecado. E dai-me a graça, Senhor, de seguir os teus passos de humildade, de amor. Desliga do nosso coração, da nossa mente este hábito automático, muitas vezes, de julgar. limpa-nos, lava-nos, purifica-nos. Em nome de Jesus, que este dia a tua graça venha sobre nós. A graça de transformação. Que essa pessoa que reza comigo, agora, se lembre ao longo do seu dia, que os anjos nos ajudem. E quando ousarmos a julgar, que os teus anjos nos alertem, falem conosco. Nós recorremos aos santos anjos, para que verdadeiramente hoje comece essa transformação. Eu não quero o peso do julgamento sobre mim. Por isso, Senhor, livra-me deste mal de julgar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Olha, amado, é forte o dia hoje. Coragem! Que Deus te abençoe. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 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 Amém!